Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir pra você se inscrever. E pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto. E hoje vamos falar sobre a situação aí dos shows do Kiss. Todo mundo já deve saber, Paul Stanley testou positivo para a Covid-19. Já tem uns dias, inclusive ele já postou nas suas redes sociais que ele tá descansando. Inclusive eu vi um Twitter do Paul Stanley dizendo que os sintomas nele foram brandos. E ele já tava assinado, né? Mas que mesmo assim ele tá se sentindo arriado. E aí o que acontece? O show do Kiss, quando Paul Stanley testou positivo, eles cancelaram o show subsequente. Esse show vai ser remarcado, vai ser reagendado. E aí hoje, inclusive já está no Kiss Online, Gene Simmons também testou positivo. Então, já tem mais alguns shows do Kiss também que vão ser reagendados. Eles, inclusive, eles falam na nota que esses shows aí serão remarcados. As pessoas que já compraram o ingresso, depois vão poder utilizar esses novos ingressos aí. Esses mesmos ingressos nas novas datas. E aí a questão do Meet & Greeting. Já teve gente que me mandou mensagem hoje lá no Instagram me perguntando sobre Meet & Greeting. O Kiss estava fazendo o Meet & Greeting, não sei se vocês chegaram a ver a foto, eu postei inclusive no Instagram também, com aquela proteção, não sei se era um vidro, parecia ser um acrílico, né? Acho que eles não iam botar um vidro ali. Parecia ser um acrílico. E eles estavam fazendo dessa forma, só que agora os próximos shows, quando o Kiss voltar, não terá mais Meet & Greeting. Então, provavelmente vão entrar em contato para poder ressarcir as pessoas que compraram o Meet & Greeting. Infelizmente, do jeito que as coisas estão, acho que é o mais sensato a se fazer, né? Do jeito que estava também, já não estava muito legal, né, cara? Ali com um acrílico, mas enfim, era o que dava para fazer, né? Sem se expor muito. Então, Meet & Greeting cancelados. Ah, e a situação dos shows no Brasil? Porque a turnê australiana, que estava agendada agora para novembro e dezembro, já foi remarcada para março e abril de 2022. E o Brasil, por enquanto, não mexeram. Mas, se continuarem cancelando shows, pode ser que o Brasil seja empurrado mais para frente. Então, por enquanto, nenhuma novidade. Não estou sabendo de nada também do Brasil. Se eu souber, vou postar lá no Instagram, faço vídeo aí. Mas, por enquanto, nada. Então, as novidades, infelizmente, são essas aí, né? Dini Simons testou positivo também. Vão cancelar mais alguns shows. Aí o Ace Frehley também, que vai fazer a tour com o Alice Cooper agora, já tinha colocado lá que os Meet & Greeting dele seriam com distanciamento social. Imagino eu que ele iria usar algum dispositivo parecido com esse acrílico, ou então ia manter a distância da pessoa, que é uma merda, né, cara? Imagina, tu vai fazer um Meet & Greet com o cara, tem que ficar dois metros do cara. É Avril Lavigne. Mas, enfim. Então, o Ace provavelmente vai cancelar também esses Meet & Greeting aí, que ele já tinha postado lá no site dele, para quem quisesse fazer ainda dessa turnê com o Alice Cooper. Então, galera, o Keys, shows vão ser remarcados, esses shows aí que eles estavam fazendo lá pelos Estados Unidos. A turnê australiana já está remarcada já para março e abril de 2022. Dini testou positivo, está no Kiss Online. E como é que vai ficar o Brasil? A gente não sabe, vamos aguardar. Vamos torcer para isso passar logo, tá? Então, as notícias são essas aí. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. Deixa aí os comentários de vocês aí, sobre toda essa situação aí que está acontecendo com o Kiss, né, dos shows. Cara, essa turnê aí, End of the Road, está amaldiçoada, né, cara? Quantas vezes essa turnê aí já sofreu alteração de datas? A gente sabe que é óbvio, não é uma vontade dos caras, foram forças externas, mas é isso aí. Galera, até o próximo abraço, valeu, fui! Galera, até o próximo abraço.